Fala galera, tamo mais aqui em um vídeo, no último vídeo eu joguei lá no modo médio, no treinamento e hoje vai ser o modo difícil No meu vídeo no modo médio, com certeza, eu tenho certeza absoluta que já tá lá no canal Vou lá no canal assistir e também dê um like nesse vídeo e no outro Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações que vai me ajudar muito E já que hoje é o modo difícil, no próximo vídeo não vai ter modo mais, nem difícil, nem fácil, nem médio Eu vou jogar uma partida em um modo normal mesmo Galera, eu vou iniciar aqui já, mais uma coisa que tem estranha nesse jogo Aquela música saiu parece, aquela música animada Eu espero que não tenha saído com aquela musiquinha até que é legal Ah, não saiu não, que bom que não saiu Essa é a música que eu tô falando Ok, já vou iniciar aqui no modo difícil Bots com armadura pesada, então vai ser muito difícil Sério, muito difícil mesmo Gente, eu acho que vai ser level jogador Tipo, level pessoa de verdade Mas aqui não é pessoa de verdade, aqui são bots A única pessoa de verdade jogando aqui é eu No modo treinamento Vamos lá Tá iniciando aqui E já iniciou No último vídeo eu tava com essa sniper E eu tô com ela de novo Opa aí, mano Já começou assim Começou do melhor jeito possível Eu morrendo Já a mãe desviou O que aparecia ali já era Ah, véi Nem aquele cara pela... Eu queria eliminar ele, mas não deu Mentira que eu errei Eu errei Pronto, minha primeira kill Eu fiz mais... Eu morri várias... Mais do que eu fiz Eu morri mais vezes do que frio Ficar aqui escondidinho esperando alguém Nem agachado Apareceu alguém no meu lado, isso sim Ah, mano Tomei logo um minuto na minha cabeça É, sniper não vai dar não Sniper não vai dar Pegar aqui minha arma favorita Essa aqui é essa arma que é pesada Que é pra casos... Pra casos difíceis Em um desses casos é esse Agora eu quero ver me eliminarem tão fácil De me eliminar eles vão Mas vai ter muita dificuldade Eles vão ter muita dificuldade Se eles me eliminarem Mano, o meu time tá perdendo Pela primeira vez, véi Eu tô com 17 O meu time tá 17 E o meu inimigo tá com 30 Ah, não Vamos, bots Vamos, galera do meu time A gente tá perdendo por 10 pontos Isso é horrível É a primeira vez que eu peço Um mau determinamento desse jeito Eles terminaram pelo menos Leve a gente mesmo Decarrega Passa um cara aqui que eu vi Já foi Ah, não, tem gente vindo pra cá, véi Bem na cabeça isso daí Só pra eles ficarem espertos E não vir mais aqui pro meu time Mesmo assim ainda estamos perdendo Não Eu ia eliminar os três Eu já consigo nunca de kill aqui Opa, eu nasci no mesmo lugar Que bom Recorre, recorre, recorre Sai, sai, sai Se aparecer vai ser eliminado Isso aí já vai ser só um avião Pra quem vou usar Aparecer assim Não Vem Nem na hora que Logo agora Que tinha que carregar Poderia carregar outra hora Na hora que eliminar o cara E a arma recarregou Eu não acredito, mano O cara tá com um colete muito forte Eu sei que é um cara de tiro Essa arma Essa arma não perfurou o colete Isso é incrível Ela perfura dois corpos de pessoa Mas esse colete é mais protegido Do que um osso, véi Acho que ninguém entendeu o que eu falei Mas ok Ah, meu Deus Sério, eu vou deletir Eu eliminei dois aqui Mas dois não é o suficiente Mano, o time inbigo tá indo muito bem Mano, isso é impressionante É a primeira vez que eu perco No modo treinamento No modo normal Contra jogadores eu perco Mas no modo treinamento não Só que tá pior do que os jogadores Tamo perdendo ainda O time inbigo tá com 71 pontos E o meu time tá com 59 E agora tá com 60 Sério, já tá ficando bem irritado Tamo com 61 agora Ah não Vou carregar aqui Ô, cara chato Arrancou o meu colete De uma vez só E o daqui arrancou o capacete Colete minha vida Eles atiram muito rápido Vou ficar aqui agachado Esperando Eu não vou pra cima Porque eu sei que se eu ir pra cima Eu vou morrer E eu sei que eu vi um cara ali E eu sei que ele me matou E eu sei que eu morri Mano, eu vou voltar lá Se eu morresse Se eu morresse Se eu morresse E não eliminasse o cara Eu acho que eu me matou Eu dei logo uma shot Que brava A shot girl é mais forte Do que a arma que eu tô vendo Ai, pelo menos eu consigo aqui Mano, eles querem acabar com minha vida Ai, de querem acabar com minha vida Eles querem Porque eles estão me matando E isso é uma coisa que eles querem Que eu sei Ah O cara vai subir aqui Que eu sei Ele que me eliminou Eu sei que era ele Eu fui esse aqui Que tava com a... Eu corro, mano Destruíram o meu capacete Tinha um tiro na cabeça Já era Eu tô com 25 de colete E agora eu tô com mais nada Foi ele que me eliminou O meu corpo aqui E o corpo dele Aparece alguém aí, vai Apareceu e se deu mal Tô bem quieto agora, véi Vou recarregar aqui a shot Isso aqui, galera É uma nova arma que tem no jogo Essa arma é novata Aqui no jogo Deve ter entrado essa arma No mês passado Na semana... Ou na... Duas semanas passadas Deve ter entrado essa arma no jogo Vou entrar aqui nos containers Que susto esse cara me deu A gente ainda tá fazendo muitas kills Mas não tamo ganhando Ah, não De nenhum eu vou ganhar, véi Isso é impossível Se eu morrer agora eles ganham Eu sei que eles vão ganhar Estamos com 109, 10 kills E eles estão com 121 Eles vão ganhar Eles vão ganhar, véi Não dá tempo Porque tem 18 seguintes Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu pelo menos vou ficar em primeiro lugar Um minutinho Na hora que a partida acabou Eu morrer É... É a primeira vez que eu morro No modo... Equipe Moda... Não, no modo equipe, não Modo treinamento Esse cara aí, galera Não sou eu Esse cara É um bot da equipe vencedora Ele ficou em primeiro lugar E ele era level, véi Mano, se eu falar o level que ele era Vocês não vão nem acreditar O meu level é o level 10 Eu tô no level 10 E ele é level 1 Ele é level 1 e eu sou level 10 Eu perdi pra ele É porque é um modo difícil, véi Não importa o level Não importa o modo Esse modo difícil aqui é terrível Ok Galera, se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Ative o sininho E valeu Fui Tchau